Então, gente, falar sobre mobilidade urbana não é só uma questão de pensar em como chegar do ponto A ao ponto B. Existem muitos outros fatores envolvidos, como a gente já vem falando aqui no programa. Vamos ouvir, então, mais uma vez a Clarice Link. Ela traz uma série de questionamentos que a gente tem que prestar atenção. Olha só. A gente precisa de modos de deslocamento que sejam de baixo carbono ou zero emissões. Então, esse é um ponto fundamental. Essa forma de deslocamento que a gente está promovendo tem um impacto na mudança climática? Essa forma de deslocamento que a gente está promovendo, que a gente quer usar, tem um impacto na qualidade do ar? Então, a gente consegue se deslocar de forma que a gente não tenha emissão de poluentes locais, de materiais particulados, que são tão maléficos, principalmente para crianças, para idosos, para grupos específicos da sociedade que estão sendo mais impactados na cidade. Essa forma de deslocamento que a gente está promovendo, ela é segura? Atualmente, é um número imenso de pessoas por ano, enfim, alguns dados, mais de 42 mil óbitos ao ano no Brasil relacionados com a segurança viária. Esse transporte, ele é acessível financeiramente para a população? É uma forma, de fato, que garante o acesso da população às oportunidades da cidade? Então, tem esse aspecto também. É como a Clarice falou, muita coisa importante para a gente pensar, mas acho que uma das coisas fundamentais e que serve para tudo é a diversidade e o respeito. Em relação aos transportes, não é só a bicicleta, que é incrível e está tudo certo, vai todo mundo andar de bicicleta, mas é a diversidade também, não só no pensamento urbanístico da mobilidade, mas também nos tipos de transporte, os tipos de combustíveis, não ficar só em cima dos combustíveis fósseis e também ter esse respeito e cuidado pelas pessoas. Ela falou sobre as mortes no trânsito e é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente precisa também pensar melhor nesse trânsito, planejar esse trânsito para evitar que isso aconteça. Então, mapear os lugares de risco, onde acontecem esses acidentes, isso é super importante. E estabelecer políticas públicas baseadas, alicerçadas em evidências científicas e não em sensação de opinião popular para agradar o próprio eleitorado, colocando a população brasileira em risco. Eu acho isso fundamental, porque a gente tem discutido segurança viária sob uma perspectiva populista dentro da política que não se alicerça em evidências científicas. Então, a gente precisa aqui, de novo, defender a ciência. Sempre.